E aí galera, eu vou contar um bagulho pra vocês e vocês não vão acreditar Tô aqui no posto Pombal 6 Posto Pombal 6, ó Posto Pombal 6 Tá aí o parceiro aqui, ó O parceiro pagou 5 reais Ó o troco de rito 5 reais pra usar o banheiro 5 reais pra usar o banheiro E não tem papel não, hein E não tem papel Por isso que o posto tá nessa maravilha Olha o movimento, tá lotado, ó Olha como é que tá lotado o posto, ó É isso aí, ó Posto Pombal 6 Ó, só tem um cara ali Dormindo ali, ó É brincadeira, véi Não é brincadeira um bagulho desse Você parar num posto E pagar 5 reais pra ir no banheiro É o fim da picada, galera, ó Se dono de posto Fosse esperto Na hora que o cara abastecesse, ele dava um armitex pro cara Entendeu? Ele dava um armitex pro cara Dava um sabonete pro cara Aí o cara parava pra abastecer, mano Agora você para Numas porras de posto Desse daí O cara não te dá um café O cara não te dá um sabonete O cara não te dá um banho Não te dá nada, mano Aí é complicado, fim Parando nesses postos aí de hoje em dia Que ontem nós abastecemos 500 litros 500 litros O cara não tem a capacidade de dar um armitex pro motorista É brincadeira um posto desse Por isso que tem que falir essas merda Falou, galera Um forte abraço aí Rodolfo Motorista no Face e no YouTube No Caralho Aquele abraço Opa, cova, Swiss Opa, cova